Música Meus amigos, eu gostaria de pedir uma salva de palmas para a velha guarda e para a educação do trânsito. Beleza, beleza. Hoje nós estamos dando início a semana nacional do trânsito, cujo tema é nós somos o trânsito. Quando esse tema é sugerido, provavelmente é para abordar todas as pessoas, o pedestre, o ciclista, o motociclista e o próprio motorista. Dizendo, todos vocês fazem parte do trânsito, todos vocês têm que participar para um trânsito melhor. E é isso que as nossas campanhas nessa semana estão procurando. Então nós vamos abordar com a família País do Trânsito, um carro antigo, com hippies, abordando que o trânsito pode ser paz e amor. Chamando a atenção das pessoas que você pode agir com paz e amor no trânsito. No dia 22, que é o dia sem carro, que é sábado, nós vamos abordar os ciclistas. Já que é o dia sem carro, vamos incentivar o uso das bicicletas. No domingo, na Rua de Lazer em Santos, nós vamos fazer uma abordagem com crianças usando os nossos carrinhos, os nossos mini carrinhos. E na semana seguinte, na segunda e na terça, nós vamos fazer distribuição de saquinhos de lixo para os carros com essa mensagem paz no trânsito. Se todos agirem com paz, com tranquilidade, com respeito, se seguirem as legislações e as regras, com certeza nós vamos ter um trânsito mais seguro, com menos acidentes. É isso que a gente está procurando. Esse pessoal que acorda de manhã, que vem com que horário, que vem trabalhar, e eles não querem nada. Pessoal, esse pessoal não quer nada. Sabe o que eles querem? Um pouco de respeito pelo trabalho deles.